Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre como usar a calça de moletom Eu postei dois vídeos aqui no canal falando sobre calça de moletom, um eu falei como usar e o outro eu montei três looks com calça de moletom E aí tiveram algumas dúvidas e eu estava respondendo por lá, só que algumas dúvidas elas ficaram bem frequentes, tanto por lá quanto... E algumas dúvidas também lá no Instagram elas se repetiram, então... Luke, calma, a gente já vai descer, calma aí E aí eu juntei todas essas dúvidas e aí eu fiz, eu botei aqui no papel e aí vamos responder aqui em vídeo para isso ficar aqui registrado Beleza? Se você caiu por acaso nesse vídeo aqui e você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo Se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E essa semana a gente está tendo um vídeo todos os dias aqui no canal, eu estou numa loucura Quem me acompanha lá no Instagram está vendo a loucura que eu estou Mas, vambora! Vídeo todo dia aqui no canal Beleza? Então, se você já é inscrito antigo, cara, ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar vídeo aqui no canal Bora ao assunto, chega de blá, blá, blá Uma pergunta que ficou bem frequente foi a questão, essa galera fez imagem privada lá do Instagram Que era na questão do volume que fica na calça de moletom Muita gente tem receio de usar e tal E aí, galera, é o seguinte A dica é você usar a cueca certa Não dá para você usar a calça de moletom com uma cueca boxer ou uma cueca que seja muito folgada Que você fique muito à vontade ali Realmente vai marcar e aí não fica tão legal, não fica tão elegante, enfim O legal é você usar uma cueca mais justa, sabe? Uma cueca, aquelas cuecas que tem o modelo mais reto Ou aquela cueca... eu não costumo usar, né? Mas, para quem curte usar aquelas cuecas um pouco mais cavadas E aí, essas cuecas não vão deixar ficar, sabe? O volume ali Aquela coisa chamando muita atenção Essa é uma dica A outra dica é se mesmo assim você estiver, né? Incomodado Você pode usar com uma camisa oversize, sabe? Uma camisa um pouco maior Que vai ficar legal e aí você vai se sentir mais confortável A outra pergunta é Ah, onde eu comprei as calças que eu mostrei no vídeo que foi montando o Lucas com a calça de moletom? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima A calça cinza mais clara eu comprei na Forever E a mais escura eu comprei foi na Zara Eu não me lembro os valores, mas não passou de 130 Se eu não me engano, a que eu comprei na Forever, que foi a cinza mais clara Ela não chegou nem a 80, porque estava numa promoção lá Então, é mais ou menos esse o valor e essas duas eu comprei lá Outra dúvida foi Essas duas calças que eu mostrei, ela tem o modelo jogger E no vídeo que eu falei, o primeiro vídeo que eu falei aqui no canal sobre calça de moletom Que foi esse daqui, vou deixar linkado aqui se você não viu Eu falei muito sobre a calça de moletom no modelo jogger Então, algumas pessoas vieram falar tipo Ah, mas eu uso no modelo jogger, eu puxo ela, mas conforme eu vou andando ela vai caindo Cara, o que acontece? O que eu faço quando isso... A primeira dica é, na hora que você for comprar Você tem que ver se a calça está no tamanho certo ali Se a barra não está muito larga, que você puxa, fica caindo Esse tipo de coisa você já vê ali logo no provador quando você está experimentando Então, se ficar caindo muito, você escolhe outra Mas o que eu costumo fazer... Às vezes você compra ela justinho, mas o tanto que você usar, você lavar e tal Acaba dando aquela acedida E aí, conforme você vai usando, a calça vai caindo O que eu costumo fazer é o seguinte Eu puxo ela e dou mais uma dobra E aí, nessa dobra, acaba que dá uma ajustada ali e prende Então, dependendo do quão largo a sua está caindo Você pode usar essa técnica aí, que não vai ter erro Vai segurar e você vai andar e ela não vai caindo Outra pergunta foi Se pessoas muito magras podem usar a calça de moletom Cara, pode sim, é só você comprar o tamanho certo para você, né? Não vai lá querendo comprar uma calça de moletom num tamanho maior Mas isso serve para todo tipo de roupa, né? Então, quando você for comprar, você compra uma que fique legal aí Mesmo você sendo bem mago Você vai experimentando e vê um modelo legal A minha dica é Você ir para essas calças de moletom no modelo jog Porque aí ela já vai ficar um pouco mais justa Vai ficar mais sequinha e vai ficar legal Não ir para aqueles outros modelos que, né? Hoje em dia, nem tem sido tão usado Que é, pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá, gente? Porque já aconteceu aqui de eu gravar vídeo E aí já passaram, sei lá, três meses do negócio E aí a parada agora não está mais usando Enfim, né, gente? Isso que eu estou falando é para hoje Hoje em dia, não tem usado essas calças de moletom mais... Sem ser esse modelo jogger aí Sem, sei lá, espital Então, a minha dica para você que é mais magro É evitar esse modelo Mesmo que ele esteja em alta E ir para esse modelo jogger aí Que vai ficar mais certinho Vai ficar mais justo Teve uma outra pergunta Que foi... Ah, tá E algumas pessoas falaram do gavião Que às vezes o gavião fica um pouco largo Fica meio esquisito ali Gente, tem a calça de moletom modelo jogger E tem a calça de moletom do modelo saruel Esse modelo já é assim Essa calça, esse gavião é mais largo e tal E esse é o estilo da calça Então, que teve uma pessoa que mandou a foto lá E era esse modelo Então, é o seguinte Na hora que você for comprar Vê o modelo direitinho que você está comprando Não é que a calça está errada Você comprou um modelo achando que é o outro Entendeu? Então, vai para o modelo jogger Que não tem essa parada sobrando muito aí Esse gavião, esse gancho muito largo Outra pergunta Onde usar? Teve gente me perguntando Ah, mas dá para usar essa calça de moletom Para ir para a balada e tal Gente, é o seguinte, né? Existem baladas e baladas Existem festas e festas Se você for em uma balada, né? Uma balada menor De repente em uma cidade pequena Uma cidade do interior É mais tranquilo Dá para você usar Nesses estilos que eu Opa Nesses modelos que eu mostrei lá nos vídeos Nesse vídeo de 3 looks com a calça de moletom Cara, esses 3 Dá para você ir para uma balada Se for uma balada tranquila Né? Porque existem baladas e baladas Você não vai em uma balada Em uma boate, sabe? Uma boate bambambam Não vai com a calça de moletom Que não é muito legal para lá Então, dependendo Da balada que você for Dá para você ir com a calça de moletom Respondi Esses vídeos deram muitas perguntas E muitas perguntas repetitivas E aí, para responder Ficava textão Então eu achei melhor Gravar esse vídeo aqui Beleza, cara? Se eu respondi a sua pergunta Deixa aqui nos comentários Ah, você respondeu Era a minha pergunta e tal Bora interagir Se ficou mais alguma dúvida Você bota aqui nos comentários Que aí eu vou respondendo vocês ali Vocês que já são inscritos Antigos aqui no canal Vocês sabem que eu me amargo Em trocar uma ideia com vocês Aqui nos comentários Se você não me segue lá no Instagram Cara, me segue lá no Instagram Que algumas dessas dicas aqui Alguma dessas paradas Eu já fui respondendo por lá Então, de repente Se você fez essa dúvida E você me segue lá no Instagram Você já até viu a resposta Mas, beleza Se você não me segue Me segue lá Se você não faz parte Do De Boa Clube Se você não faz parte Da lista de transmissão Dá uma olhada aqui Na descrição do vídeo Que tem muita parada legal Se tu curte conteúdo De moda masculina Cara, tem muita parada maneira Aqui nesse canal E tem muito recurso legal Dá uma olhada na descrição do vídeo Que tá tudo explicadinho ali Beleza? A gente se vê No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Aqui Deixa eu gravar, Luke Tchau 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 Tchau